Olá, gente! Hoje o programa Show Cultural está aqui no bairro Gramadinho, na cidade de Itapetininga, onde viemos visitar o Grupo Minuano. E o programa Show Cultural tem o privilégio de estar aqui, ao lado dessas feras, Grupo Minuano. É isso mesmo, Giovanni? O Grupo Minuano tem 40 anos de sucesso? Exatamente, Galostiane. Aô todos os telespectadores aí do programa Show Cultural. O Minuano chegando na casa dos 40 anos de estrada já, levando música por todo o sul brasileiro, inclusive aqui no Estadão de São Paulo, né? E todos vocês são gaúchos ou não? Na verdade, o natural do Rio Grande do Sul é o Paulinho, nosso baixista, ele é da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas, como a gente leva essa cultura através da música, somos todos gaúchos de coração, né? E como vocês se sentem sendo grande referência gaúcha para o Brasil aí afora? Ah, o Minuano hoje em dia é uma marca consolidada, graças a Deus. E a gente se sente muito feliz, principalmente quando toca com outras bandas que tomam o Minuano como inspiração musical. Isso para a gente é uma alegria imensa, né? Eu fico muito feliz. Obrigada, Giovanni. Giovanni é o vocalista da banda. Queríamos agradecer você, desejar grande sucesso e que venha por mais muitos e muitos anos por aí. Obrigado, Galostiane. Nós que agradecemos a oportunidade de estar abrindo aí um espacinho no programa Show Cultural para a gente estar mostrando um pouquinho no nosso trabalho. Obrigado. Obrigada. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, bandando de galpão, coisa melhor que tem, pra alegra o coração. O Fandango só fica animado, quando sai a Dona Alice, vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. O Fandango só fica animado, quando sai a Dona Alice, vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar uma morena parceira, dessa dançadeira, que há 29. Para dançar, para dançar, é comigo a noite inteira, vai partida da poeira, da sola, da volta. Convidar uma morena parceira, testada, essa beira, que há 29. Para dançar, é comigo a noite inteira, vai partida da poeira, da sola, da volta. Esse alfandango bom vai até de madrugada. Bom, gente, por hoje é só, mas semana que vem estaremos de volta.